Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer o backtest de um robô chamado Tesla Scalper Pro MT4. A pedido de um inscrito aqui do canal, o Leandro, ele comentou faz um teste do Tesla Scalper Pro. Então, é isso aí que eu vou fazer hoje. Bom, eu já baixei ele para o MetaTrader, mas vamos ler aqui mais ou menos algumas informações. É investidor de Tesla e tal, é completo automático, faz operações, trabalha com os pares ouro e índice, não tem muito risco de estratégia de grid ou martingalho, ok? Beleza, não faz isso, né? Aí aqui tem mais algumas informações, tá? Beleza, os símbolos, os pares, né? O ouro, o euro SD, gppu SD, o SD, jpy, Dow Jones, time frame M1, recomendo uma corretora ECN, beleza? Já vi aqui, né? Aqui tem outras informações também bem interessantes que eu já olho e vejo alguma coisa bem interessante que é o período aqui do backtest, né? Perceba que ele é de 2021 para frente. Então pode ser que ele fez uma super otimização nessa parte aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer os testes de robustez, fazer o backtest antes desse período aí, né? Ó, como você pode ver, né? O SDJPY, ó, é perfeito aqui, né? O backtest, só que a partir de 2021, né? Teve um resultado bastante expressivo aí. Bom, vamos lá então. Então aqui no MetaTrader, né? Como vocês podem ver, eu já baixei o robô aqui, né? Tá aqui, ó, o Tesla Scalper Pro, certo? Pode ver ali, né? Tá bem ali o nomezinho, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui no SDJPY. Ele fez a otimização de 2021 pra frente, né? Então vamos testar antes. Vamos testar ali uns 3 anos pra trás pra nós ver como é que é, né? Vamos testar em M1 que ele mandou, né? Gosto sempre de começar com 5 mil dólares, né? Aqui, ó. Primeiro vamos começar com uma configuração resetada. Porque se a gente vier aqui, ó. Perceba que ele mandou, ele aqui, ó. Os sets, tá vendo? Pra clicar aqui, ó. E daí, baixar os sets que ele recomenda. Por exemplo, começou com esses sets aqui, né? Lá pelo dia 15 e tal e tal. E eu já baixei isso aqui, ó. Que é o último arquivo que ele mandou ali. Que foi dia 23 do 8. Já tá baixado. Depois a gente vai usar. Mas primeiro vamos começar com o padrão, né? Que é resetado aqui. Ok. Vamos começar, então, o backtest. Vamos começar primeiro no modo visual, né? Pra gente ver como é que esse robô trabalha, né? Vamos começar a iniciar aqui. Beleza. Deixa eu botar as outras cores, que eu não gosto dessa dali. Ok. Deixar esse volume aqui que ele botou pro padrão. Então, ó. Beleza. Vamos avançar até ele abrir uma operação aí. Vamos ver. Opa. Aqui abriu uma operação. Ó. Ele tem stop loss aqui. Tá, né? E o take lá em cima, né? E ele tá usando o training stop, né? Ou seja, o preço vai a favor e já pega o stop e traz ali pro lucro, né? Eu já falei pra vocês que usar o training stop, né? Tique a tique. No caso aqui, não tá tique a tique, né? Tá a cada 20 pontos. Então, assim, mesmo assim, deixa o backtest não tão acurado, né? Mas, beleza. Já vi como é que ele trabalha ali. Não faz matigar e tal. Vamos rodar ali, então. Opa. Deixa eu tirar do modo visual. Vamos dar ali em... Ah, deixa eu fazer outra coisa aqui, ó. Vamos pegar aqui 2018. Só pra nós ter certeza que a gente pode usar o cada tique ali ou o ponto de controle, né? Vamos rodar aqui primeiro em cada tique. Ó. Deu 8 operações. Menos 9. 3 e tal, total. Beleza. Vamos ver se a gente pode usar o ponto de controle aqui como referência, né? Senão o backtest vai ficar muito longo. Já deu 9 operações. Então, teria que usar o cada tique realmente, né? Por quê? Porque tá usando o training stop e tal. Não vai ficar tão preciso. Mas vamos usar o ponto de controle, né? Pra... Não. Vamos fazer melhor, então. Vamos usar o... O próprio... É... Cada tique, né? Ele vai ficar bem longo aí. Bem demorado. Mas não faz mal. Eu vou avançar daí o vídeo aí, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar o backtest aqui em cada tique. Como ele manda e tal. É... Pra não ficar nenhuma dúvida, né? Bom, vai começar aqui. Eu vou acelerar o vídeo, beleza? Beleza? Bom, terminou o backtest aqui, né? Ele foi bem ruim, né? É... Teve aqui um... Praticamente lateralizando aí, com um certo drawdown e tal. Beleza. Porém, como ele tá usando, né? O... 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 O training stop. Esse resultado ali, ele tende a ser pior ainda na conta real, né? Bom, demorou bastante ali. Eu vou usar o ponto de controle como referência, né? E vou usar aquele set que ele mandou lá, né? Vou fazer o download aqui. E nós vamos ver, ó. Tá vendo que ele tá usando o... O training stop 40, né? Ah, 20, né? Vamos aumentar aqui pra... Aumentar aqui pra 40. Pra tentar deixar um pouco mais acurado, né? Mas ainda assim não vai ficar... É... Acurado, né? Bom, vamos usar então o set que ele mandou agora, né? É usar pontos de controle pra ser um pouco mais rápido. Porque antes tava demorando demais. Então eu vou acelerar também o vídeo aqui, beleza? Bom, não vou esperar até o final, né? Porque vai demorar até em pontos de controle aí, né? Mas claramente não tá sendo nada comparável àquela curva que nós tínhamos aqui, né? Ou seja, o SDJPY 2021-2023. Só que eu ainda nem apliquei os testes de Robux 6. Porque eu tô usando o time frame que ele recomenda e tudo mais. Usando ali o training stop que, na verdade, tinha que desativar, né? Esse training stop aqui pra ficar mais acurado ainda. Mas eu vou deixar ali. Porém, o que eu vou fazer agora? Eu vou testar a configuração que ele pediu novamente, né? Vamos pegar aqui downloads, tudo mais aqui. Só que deixar ainda 20, 20, 20 aqui que não vai ficar tão preciso. Só que daí eu vou mudar o par. Vou usar agora no AUDJPY. Ou seja, agora eu vou começar a aplicar uns testes de Robux 6, né? Que esse teste de Robux 6 aqui, ele... Ou seja, ele fez a otimização lá no SDJPY que a gente viu que antes de 2021 é ruim. Mas o resultado aqui no AUDJPY tende a ficar mais preciso que o que a gente vai procurar a ter na conta real, né? Perceba que o resultado, ó, ele já é catastrófico, né? Porque ele... Eu tô fazendo um teste agora num par que ele nem recomendou. Mas o AUDJPY, ele é um par correlacionado com o SDJPY. Então, se o SDJPY sobe, o AUDJPY tende a subir. Então, uma estratégia que funciona, por exemplo, no SDJPY, ela tem que funcionar no AUDJPY. E claramente aqui a gente percebe que não é isso que tá acontecendo, né? Vou até deixar aqui, vou botar em cada tick, né? Lembrando que eu tô usando aquela configuração que ele mandou. Timeframe M1. E lembrando que esse backtest aqui não é tão acurado com a conta real, né? Porque ele tá usando o training stop e isso deixa o alvo muito curto ali, né? Então, na hora que aplicar na conta real, o resultado ainda seria bem diferente. Ou seja, não ia poder comparar o backtest com a conta real, porque o resultado ia ser um pouco diferente. Porém, aqui eu tô simulando ali, mais ou menos, pra gente ter uma noção, né? Então, o resultado na conta real tende a ser mais ou menos parecido com isso aqui. Talvez não seja tão ruim assim se usar o par que ele manda, né? Mas aqui fica claro que essa estratégia não tem o chamado EDGE, né? Expectativa Matemática Positiva. Porque ela funciona só naquele determinado período que ele usou pra fazer as otimizações, né? Pode ver que esse resultado aqui, que ele apresenta aqui, não tem nada a ver. Ou seja, vocês viram que até usando o SDJPY, antes de 2021, ele nem se compara a esse resultado aqui, né? E agora, aplicando um teste de robustase que é usar um par correlacionado, a estratégia já cai totalmente por terra, né? Então, pra mim fica claro, né? Que esse robô aí, ele não é bom, né? Não é um robô que tende a ter lucro no longo prazo, né? Tô demonstrando aqui que, muito provavelmente, quem usar esse robô aí por muitos anos vai ter prejuízo, né? Tô demonstrando aqui nos testes de robustase. Então, é isso, pessoal. Quando vocês pegarem um robô aí... Ah, o cara manda usar no GBPUSD. Testa no EURUSD. Pô, essa estratégia é totalmente diferente. Testa fora do período da otimização. O problema é que tem muita gente que faz os backtests, né? Esses testes de robustase aqui, ó. Aqui ele pegou só dois anos. Aí ficou bem fácil, né? De refutar esse backtest aqui. Mas tem pessoas por aí que eles usam todo o período. Desde 2003 até 2023, a data atual, pra fazer as otimizações. Aí só consegue realmente refutar isso testando em pares diferentes, que devem ter os testes de robustase e tal, né? Então, é isso aí, pessoal. Mais um robô aí que não passa nos meus critérios aí, beleza? Então, é isso aí, Leandro, né? Você que pediu pra fazer o teste, tá feito o teste aí. Valeu, cara. Até mais. Tchau. 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 Tchau.